Olá, meus amores! Tudo bem? Segundo ano, e aí? Preparados para mais uma aula? Vamos lá? Vamos ver o que nós temos preparados para hoje. A área de hoje é Matemática e Ciências da Natureza. E o tema é Marcação do Tempo, uma ampulheta. Vamos ver o que temos preparado. Desde a antiguidade, a humanidade fazia a marcação do tempo de diversas formas e construiu muitas ferramentas para registrar essa marcação. Desde a época em que os homens viviam nas cavernas, observava-se a natureza, o sol, a lua, as constelações, a passagem de dia, de noite, as estações do ano, muitas coisas. Observava-se através da floragem, da frutificação. Observava-se tudo na natureza para que servisse como passagem e para que o homem registrasse essa passagem. Com o tempo, surgiram os relógios de sol, as ampulhetas, até relógio d'água foi feito, você sabia? E os relógios foram evoluindo, evoluindo até chegar no modelo em que a gente conhece hoje. Vendo a passagem do tempo na natureza. Você agora vai observar como os antigos também observavam. O povo primitivo observava a mudança das estações. Como é a primavera? A primavera é a estação das flores, onde começa a ter aquela paisagem ficar toda linda e colorida, cheia de insetinhos, olhando de florzinha em florzinha, de jardim em jardim, fazendo a polinização que vai ajudar lá no outono, que é a época das frutas, a época da colheita. Passando o outono, o que acontece? Chega o verão, o inverno e eles foram observando todas essas mudanças. E sabia que tinha que plantar em determinada estação, porque na outra ia chover, depois ia ter as flores e por último ter os frutos. E eles faziam as plantações seguindo as estações do ano. Depois passaram a observar o tempo durante o dia. As sombras mudavam de acordo com o movimento aparente do sol. Isso mesmo. E você está lembrado porque nós estudamos bastante sobre isso. E eu observava o dia, a noite, quanto tempo durava o dia, quanto tempo durava a noite. Dividiam as atividades com atividades que poderiam ser feitas à luz do dia, atividades que poderiam ser feitas à noite. Observavam a passagem do tempo na natureza através do nascer das plantas, da germinação, da floração, da frutificação. Isso mesmo. E agora você vai ter um minuto de oportunidade de observar. A mesma forma, como o tempo passa para uma planta? Do dia que a gente planta a sementinha ao dia que ela desabrocha dentro da terra. Será que passa muito tempo? Quanto tempo passa? O tempo da germinação é de acordo com o tamanho da semente e com a espécie da planta. Mas a Pró trouxe esse videozinho que você vai observar, porque o vídeo é super acelerado e você vai ver o germinar das sementinhas. Vem comigo, vamos assistir o vídeo. Tchau. Tchau. Se você está acelerado, por ele estar acelerando o tempo, nós podemos ver o que acontece lá na sementinha. Os homens primitivos observavam isso e consideravam como marcar o tempo. Quanto tempo leva? E ele observava e sabia quanto tempo levava para aquela sementinha virar uma planta adulta, dar suas flores e chegar a época dos frutos. Mas o homem também observava outros seres na natureza, observava os outros seres vivos. Os animais e o próprio ser humano. Como assim, Pró? O tempo passa para todos e o tempo passa para tudo. A planta, o animal, o ser vivo possuem um ciclo de vida, uma passagem de tempo individual. Mas tem uma coisa comum. Todo ser vivo nasce, cresce, envelhece, reproduz e morre. E o homem foi percebendo esses estágios. Nascer, crescer, envelhecer, reproduzir, morrer. E foi marcando o tempo disso, observando a natureza. E ele também observou as mudanças. Tanto aí nas sementinhas que germinaram até virar uma planta adulta, quanto no ser humano. Você sabia disso? Pois é. Eles também observavam a mudança na própria pessoa. Às vezes, vou contar uma coisa. Quando eu era pequenininha, eu via os meus avós já de cabelinho branco. E eu pensava, será que meu avô e minha avó já foram crianças do meu tamanho? Via os meus pais adultos e pensava, será que eles já foram crianças que nem eu? Será que eles faziam a mesma coisa que eu? Então, o tempo, ele passa e nós vamos juntos com o tempo. Nascemos assim pequenininho e passamos por muitas mudanças. E essas mudanças também são marcas de que o tempo passa. E eu trouxe um videozinho bem rápido para você ver as transformações em um rosto de uma pessoa bem jovem até ela ficar idosa. Como essa sequência que temos aqui de uma menininha em várias fases da sua vida. Eu trouxe um video e eu espero que você goste bastante. Vamos lá? Observem as mudanças no rosto dessa pessoa. Viu? Foi rapidinho. Eu vou passar de novo para você prestar mais atenção. Quero que você observe os detalhes na pele, no cabelo, as marquinhas que vão surgindo. Olha só. E aí? Perceberam o tempo passar? Viram as mudanças, as transformações que o tempo ocasiona na pessoa? E a mesma coisa são com os outros seres vivos, com os animais e com as plantas. Bom, então, continuando a nossa aula, vamos lá. Falamos sobre o passar do tempo observando a natureza. E agora nós vamos falar sobre a ampulheta. Você lembra todos os instrumentos que nós vimos de medição de tempo? Começamos sabendo que os homens utilizavam a natureza para fazer sua observação e esse registro. E começavam a escrever nas paredes. Depois eles perceberam as sombras. E das sombras surgiu o relógio do sol, que o ponteiro central marcava as horas com a sombra deste ponteiro. E ele foi evoluindo. Nós estudamos bastante sobre os relógios, até chegar nos relógios digitais. Hoje nós vamos falar sobre esse instrumento aí, a ampulheta. A ampulheta é um aparelho utilizado para medir a fração de um tempo. Diferente do relógio, que mede as 24 horas do dia, a marcação do tempo em um dia. A ampulheta mede apenas um pedaço desse tempo. Que pode ser minuto, hora, mas não marca um dia inteiro. Porque senão teria que ter uma ampulheta gigante, bem maior do que a Proélida. Pode ter certeza. Não sei se você já viu ou já teve algum joguinho em que é necessário uma ampulheta. Isso, alguns jogos, vem com uma ampulheta pequenininha para marcar a jogada ou cronometrar o tempo de cada jogada ou da partida inteira. Isso significa que ela não mede o tempo todo que você vai jogar, mas ela mede uma porção, um pedacinho. Ou seja, a fração de um tempo, marcado em minutos ou, às vezes, em horas. Como é que funciona a ampulheta? A ampulheta é constituída, ou seja, composta, formada de dois compartimentos feitos de vidro que se comunicam entre si e no qual existe uma quantidade de areia fina que escoa de um compartimento para o outro. Observa o gif aí do lado. São duas partes com areia, certo? Está recebendo. Uma está recebendo e a outra está doando. O que acontece? A ampulheta era feita assim. Colocava areia de um lado, do jeito que daria o tempo certinho, de minutos ou de horas. Para saber se a hora estava passando, virava a ampulheta ao contrário. E a areia que estava em cima ia escoando, ou vai escoando, se você estiver com a ampulheta hoje na sua mão, e ela vai registrar aquele tempo. Quando a areia acaba, acabou aquela porção do tempo. E o que eu trouxe hoje para você? Eu trouxe uma ampulheta para nós confeccionarmos. Hoje nós vamos construir uma ampulheta. O que você vai precisar? Duas garrafinhas de refrigerante, desse tamanhinho, essa menorzinha. Você vai precisar de quatro colheres de farinha de mandioca. Sim, nós estamos no inverno e é muito difícil achar areia fina e seca. Então a Pró fez as experiências em casa e descobriu que a farinha de mandioca faz o mesmo efeito da areia fininha. Vamos precisar de papelão, pistola e bastão de cola, palitos de churrasco, tesoura, pedacinhos de EVA e uma faca. Lembrando, todas as vezes que nós formos trabalhar com tesoura, tesoura sem ponta. E sempre que tiver um trabalho para a gente fazer utilizando faca, você que é pequeno só pode fazer próximo de um adulto. Você vai precisar da ajuda de alguém da sua família. Combinado? Então vamos lá construir a nossa ampulheta. Vem comigo. Pronto. Lista de material conferida. Garrafinha. No caso nós vamos precisar de duas garrafinhas assim. Nós vamos precisar de pedacinhos de papelão, não muito grande, tá vendo? Pedacinhos, retalhinhos de EVA. A Pró tá com esse aqui, ó, de glitter, porque já tinha. Mas você pode utilizar esse também. Vamos precisar de uma fita para fixar a tampinha da garrafinha. Aqui, o lugar galhos. Uma régua, caso você necessite medir o tamanho do papelão que você vai usar. E os paletinhos de churrasco. Vamos nessa? Aqui a pistola, a Pró já ligou, já está funcionando, ó. Já está com a cola derretendo aqui. E a primeira coisa que você vai fazer é pedir ajuda a um adulto. Essa garrafinha, esse modelo de garrafinha, tem duas marquinhas onde fica o rótulo, tá vendo? Tem uma linha aqui em cima e uma mais embaixo. É nessa linha que você vai cortar. A Pró marcou aqui a fita, tá vendo? Ó, a Pró já tinha cortado em casa e fiz isso. Você vai ficar com a garrafinha assim, tá vendo? Muito bem. Nós vamos utilizar essa parte aqui. São duas garrafinhas. Nós vamos precisar da garrafa cortada dessa forma. Porque pra fazer a ampulheta, nós vamos unir as garrafinhas dessa forma. Entendeu? Isso aí. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um pedacinho de EVA. Pró, o que você vai fazer? A gente vai fazer a divisória. Onde a areia vai passar por um buraco bem fininho e escoar pra outro compartimento. Como é que eu vou medir, Pró? Você vai pegar o EVA e marcar assim, ó. Faz uma forcinha. Que vai ficar assim. Viu a marquinha aqui? A Pró vai passar a canetinha pra você ver melhor. Mas quando você fizer na sua casa, você vai perceber que não precisa nem marcar com a caneta. Porque vai ficar a marca certinha. Olha, esse circulozinho nós vamos colar aqui. Tesoura sem ponta, viu turminha? Se não tiver tesoura sem ponta, pede ajuda a um adulto. E você vai recortar por fora da marca. Por quê? Porque se você cortar dentro, tirando a parte do risco ou da marca, o círculo vai ficar pequenininho e não vai encaixar aqui. Vai ficar menor. E a gente precisa passar a cola na boca da garrafa pra grudar o EVA. Então, você vai cortar, deixando o risco da caneta ou a marquinha que você fez pressionando a garrafa. Vai ficar assim, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Agora, vamos pegar a garrafinha aqui, passar cola. Quem não tiver a cola quente, como vai trabalhar em família, como um adulto, pode utilizar aquela cola instantânea. Tipo, essa aqui. A próxima vai guardar, não vai mostrar o nome. Mas você já sabe que colinha é essa, não é verdade? Pronto. Caso você não tenha a pistola pra fazer isso, você pode utilizar essa colinha aqui. Esconder ela. Pronto. O que nós vamos fazer agora? Agora, a gente tem que fazer um furinho no emborrachado. Um furinho assim, ó. A Pró vai marcar pra você ver. Apenas um furo. Pró, como eu vou furar? O palito de churrasco, amor, tem aquela pontazinha, não tem a parte que tem a ponta? Você vai chegar e não pode fazer assim. Você tem que fazer o contrário. Você vai chegar e furar assim. Tá bom? Porque assim, Pró, pra não machucar o EVA, ó, o palito da Pró passou, ó. Pronto. Fiz o furinho. E o que eu vou fazer agora? A Pró vai colar a outra parte da garrafinha. Passar a cola no EVA, em cima da linha da caneta onde a Pró marcou. Só ter cuidado pra não escorrer e tapar o buraquinho. Aguarda um minutinho, posiciona bem certinho pra ela ficar bem certinha. Muito cuidado, tanto com a pistola de cola quente, quanto com a cola instantânea. A cola instantânea somente um adulto pode utilizar, tá bom? Pronto. Pronto. A nossa ampulheta está quase pronta. O que vamos precisar agora? Vamos precisar da base. O suporte de papelão para os dois lados. Para este lado e este. O que nós vamos fazer? Vamos utilizar o papelão. Pró, como é que eu vou saber o tamanho certo? Lembra daquela partezinha extra que a gente recortou e descartou? Ela é um círculo, não é verdade? Ó o círculo aqui. O que você vai fazer? Você vai marcar o lugar do círculo, que é onde você vai colar a garrafinha. Marcou, pega o outro pedaço de papelão, a prova vai medir pra você ver quantos centímetros tem aqui. O papelão tem 10 centímetros e eu vou cortar em 10 centímetros aqui também. Vai ficar 10 por 10. 10 centímetros de largura, 10 centímetros de altura. Marquei os 10. E vou cortar. Viu que o pedaço de papelão era pequenininho? E deu pra fazer? Pronto. Agora vou cortar. Os dois pedacinhos. No outro pedaço vou fazer a mesma coisa. Marcar o lugar do círculo. Porque é o lugar onde eu vou passar a cola pra fixar a minha ampulheta. Se você tiver papel de presente em casa ou tinta guache e quiser pintar o seu papelão, ó, vai ficar lindo, tá bom? Passar a cola quente em cima do risco da caneta. E vou fixar aqui. Você pode espalhar a cola próximo da tampinha usando palito de churrasco, tá bom? Pra grudar bem. Porque a pistola, ela esquenta e derrete o silicone e pode encolher a garrafinha plástica e não ficar do tamanho do círculo. O que que você vai fazer? Com o palitinho, porque não pode pôr o dedo na cola quente. Você vai espalhando a cola até encostar e ficar assim, ó. Ó, turminha. Presa com a cola quente, ok? O que que nós vamos fazer agora, Pró? Vamos colocar a farinha. Farinha, ó, da cozinha mesmo. Vamos utilizar quatro colheres de sopa, ó. Uma. Duas. Três. E quatro. Quatro colheres. Pró, posso colocar mais? Não é legal não, viu? Deixa só as quatro colherzinhas mesmo. Você vai ver que lá no papelão já vai cair uns grãozinhos. O que que você vai fazer? O palito de churrasco, você vai tentar achar aonde era o buraquinho, pra tentar desobstruir a primeira. Achou o buraquinho. Ó, retorna, que é pra ajudar a escoar a farinha. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Colocar cola. E grudar aqui. Pró, vou poder virar? Não, vai ter que esperar um pouquinho, tá bom? Ó, a farinha já caindo aqui embaixo, você já vê que o papelão, ó, é cor de... Ó, assim, um marrom bem clarinho, um bege, e lá dentro já tem farinha. Pronto. Esperou um pouquinho, agora você vira. O que que vai fazer? Vai fazer a mesma coisa, ó. Espalha. Pra segurar bem sua garrafinha. Prontinho. A nossa ampulheta tá pronta. Você pode pintar se você quiser. E vamos medir o palito, ó. O palito tem que estar nessa altura. Nós vamos colar ele de um lado do outro. Se você quiser e tiver o palito. Se não, você pode deixar ela assim mesmo, tá bom? O que é que vai garantir que ela vai ficar bem grudadinha? É o pedacinho de EVA que a gente tem que passar aqui. Aqui que ela vai grudar. Vai ficar firme. Tudo bem? Vamos lá. Bom, turminha. O palito, ele é maior do que essa altura. E a gente vai precisar recortar. A Pró tirou um pedacinho desse tamanho. Como foi que eu fiz? Eu peguei o palito e coloquei nessa altura. O que passou, ó. Você tá vendo aqui, ó. O dedo da Pró tá vendo? Passou aqui. A Pró vai medir. Fazer a marquinha da caneta. E vou cortar. Como você está com o adulto, o adulto pode usar um alicate, pode usar a faca, certo? A Pró tá utilizando a tesoura pra cortar o excesso. E vou fazer isso nos outros palitos. Nos quatro palitos. Tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Vai colocar a cola na pontinha, em cima e embaixo. e encaixar o nosso palito. Pode apertar pro papelão ficar bem rentezinho. E ele vai ficar assim, nos quatro cantos. Vamos acertar mais um pouquinho. Cola um pouquinho em cima, um pouquinho embaixo. E vamos encaixando os palitos. Vou colocar esses dois pra poder dar suporte. E vamos utilizar. Lembra, a Pró tem esse aqui, mas você pode utilizar até mesmo uma fitinha. E grudar os gargalos. Vamos fazer assim. Ó. Enrolar pra deixar bem firme. Tá bom? Marca o tamanho que você vai usar. Corta o excesso. Vai passar a cola no próprio gargalo. Não no EVA pra você não queimar sua mão. Prendeu. Segura um pouquinho. Passa a cola de novo lá no gargalo onde tá a união das duas garrafas. aperta, segura um pouquinho e conclui passando a cola e unindo o EVA. Aqui, ó, é a parte de trás. Muito cuidado com os dedinhos, tá bom? Pronto. Unimos as nossas garrafas e vamos concluir agora o apoio e o suporte com os outros dois paletes que restaram. Cola na parte de baixo e na parte de cima. encaixamos o paletinho e agora a última haste. Prontinho. A última haste foi afixada. Vou limpar aqui pra você ver rapidinho como ficou. Essa é a nossa ampulheta. como funciona? Lembra que a ampulheta tem dois compartimentos. Nós viramos e a areia que no caso é a nossa farinha vai começar a passar de um lado pra o outro. Você tá vendo? E era assim que os antigos marcavam o tempo. Pronto, como é que eu vou saber quanto tempo tem essa farinha aí dentro ou a areia se eu usar areia? Você vai precisar de um cronômetro ou um relógio de ponteiro. Vai esperar um compartimento estar 100% vazio. Totalmente vazio. E aí você vai virar o lado cheio para cima e clicar lá no seu cronômetro para ver para ver quantos minutos ou segundos ou se uma hora. Quanto maior for a garrafinha, maior a quantidade de farinha que você vai utilizar ou areia seca. E nós construímos a nossa ampulheta. Gostaram? Eu amei construir a ampulheta com vocês. vocês podem pintar os palitinhos e decorar do jeito que vocês quiserem. O importante é que a areia passe de um compartimento para o outro. Olha o tanto de areia que já passou. E nós vamos utilizar a nossa areia a nossa ampulheta agora. Vamos fazer como os antigos faziam. Pronto, gente. Construímos confeccionamos a nossa ampulheta. Vimos que deu certo. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos utilizar num jogo. Que jogo, Pró? O dominó da adição. A regra do dominó da adição é bem simples. Vamos utilizar na jogada a peça que tenha o resultado ou a operação correta. E para você entender melhor eu vou convidar uma pessoa para jogar uma partida comigo para você entender direitinho como vai jogar. Mas o dominó da adição ele tem a mesma quantidade de peças que o dominó comum que você tem em casa. Tá bom? O que acontece? Vai dividir entre até quatro pessoas. O dominó tem 24 peças quatro pessoas jogam e sete pecinhas para cada uma. Caso não tenha todas essas pessoas para você jogar na sua casa o que que você vai fazer? Vai dar sete pecinhas para cada pessoa que vai jogar e o que sobrar você deixa do lado como um cava. Um cava para que se um o membro que for jogar naquela hora não tiver nenhuma pecinha com o resultado ou com a uma operação pode pegar uma pecinha daquele montinho que está reservado e tentar a jogada. Caso não saia nem o resultado e nem tem uma operação o que que vai fazer? Passa a vez e o próximo jogador efetua a jogada tá bom? Então eu vou convidar uma amiga para jogar aqui comigo para vocês entenderem direitinho tá bom? O joguinho de vocês é como que está na tela deixa para mostrar para vocês como é que ele vai estar é assim impresso em papel e se você quiser fazer o seu em casa com papel colorido papel sulfite pode fazer lembrando que de um lado tem que ter um número só um número que é uma resposta um resultado e do outro lado vai colocar o que? Uma operação sempre tem que ter o resultado vai ter que ter uma operação em uma das peças não pode ficar jogada sobrando nem resultado e nem operação tá bom? E vai recortar desse jeito olha como a prova recortou tipo o joguinho do dominó mesmo olha aqui nós temos dois resultados e aqui nós temos uma operação e um resultado eu vou chamar uma amiga para jogar comigo e vocês vão entender a jogada tá bom? e a ampulheta vai ficar do lado vai encerrar a brincadeira quando a ampulheta parar por que porque pra saber quem vai ganhar as pecinhas que sobrarem na sua mão você vai somar todas e vai ganhar quem tiver o menor resultado vamos jogar pra gente aprender vamos lá o que que a gente faz primeiro igual no dominó as pecinhas todas com os números virados pra baixo pra ninguém escolher o número a gente vai embaralhar igual no dominó certo? e cada uma vai pegar sete pecinhas ó uma duas três quatro cinco seis sete o dominó até quatro pessoas jogam mas só tem nós duas aqui as outras a prova vai deixar aqui do lado que se caso uma de nós duas não tenha a peça pra jogada o que que vai fazer a gente pode tirar uma pecinha daqui mas só uma por vez vamos tirar para o ímpar pra ver quem começa ímpar um é ímpar dois é pá três é ímpar quem foi que ganhou? isso vamos lá foi eu que ganhei viu? mas não foi combinado não a peça da Pro é essa aqui ó vou colocar bem pertinho da câmera pra vocês verem de um lado tem três mais dois e do outro tem onze mais quatro o que que a minha amiga tem que fazer? ela tem que colocar uma pecinha ou desse lado ou desse com resultado porque essa peça da Pro tem uma operação de cada lado e a ampulheta tá aqui ó passando o tempo ó dá pra você ver legal ó a minha amiga achou o resultado ela achou o número cinco ó três mais dois cinco agora é a minha vez de jogar o que que eu tenho que fazer? ou achar uma operação que dê o resultado seis que aqui tem o número seis ou o resultado que seja de onze mais quatro minhas pecinhas estão aqui e a Pro vai procurar olha só achei ó aqui ó o quinze quinze é o resultado de onze mais quatro vou colocar aqui ó aí a minha amiga vai ter que procurar ou a resposta dessa operação ou uma operação pra esse resultado aqui que dê igual a seis e ó a nossa ampulheta ó tá aqui ó passando o tempo não tenho ah ela não tem o que que ela vai fazer ela vai procurar no cava mas só pode pegar uma vez tá bom ó ela pegou uma bucha igualzinho ó vinte e cinco mais cinco e vinte e cinco mais cinco ela não tem ela passou a vez é a minha vez de jogar de novo tá bom vou tirar uma ampulheta pra você ver melhor a minha jogada aí ó eu tenho essa peça aqui ó três mais três e sete mais cinco a Pró tem o número seis aqui na mesa ela vai usar ó esse aqui três mais três é quanto gente? seis e eu vou colocar aqui ó do ladinho do número seis a minha amiga vai ter que achar uma pecinha que dê a resposta desse aqui ou desse vamos lá? olha e aí gente? ó o que ela achou sete mais cinco quanto é sete mais cinco? doze ó ela colocou aqui o número doze entendeu como é a brincadeira? agora a Pró vai ter que achar um aqui ou seja a resposta ou esse aqui e agora aí eu passei pronto olha só o nosso tempo parou o nosso tempo parou tá parando pronto o que que a gente vai fazer? o tempo parou a gente vai ter que ver quantas cartinhas as pecinhas a gente tem na mão e aí você vai precisar de uma folhinha de papel e lápis e borracha e fazer as continhas e somar todos se somar agora tem uma coisa não vai somar esses todos aqui não os que tem a operação você só vai somar os que estão assim de resposta tá bom? a Pró tem o número doze tem o número vinte e um o número cinco e aqui tem o número cem cem mais doze mais vinte e um e mais cinco a mesma coisa a minha amiga ó ela vai ter que somar a parte que é o resultado vinte e um mais vinte e um aqui ó tem dois trinta do outro lado tem seis aqui os dois números são iguais quando os números forem iguais você não vai somar duas vezes não você só vai somar um a minha amiga vai somar os dois ó porque são números diferentes os números iguais a gente só vai usar um e aí quem você acha que ganhou a partida a Pró aqui tem cem mais doze cento e doze cento e doze mais vinte e um aqui ó cento e doze mais vinte e um dá quanto gente? cento e doze mais vinte e um dá cento e trinta e três cento e trinta e três mais cinco cento e trinta e três cento e trinta e quatro cento e trinta e cinco cento e trinta e seis cento e trinta e sete cento e trinta e oito se a minha amiga fizer menos pontos ela que ganha eu tenho vinte e um por vinte e um que vai dar deixa eu ver vinte e um por vinte e um mais um dois dois mais dois quatro quarenta e dois quarenta e dois mais seis quarenta e três quarenta e três quarenta e quatro quarenta e cinco quarenta e seis quarenta e sete quarenta e oito quarenta e oito mais seis novamente quarenta e nove cinquenta 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 e um cinquenta e dois cinquenta e três cinquenta e quatro cinquenta e quatro você ganhou. Será? Eu acho que você ganhou. Porque ele ganha. Será? Menos. 54 com 30. Então, eu vou fazer. É 54 com 30. 4 mais 0. 4 e 5 mais 3. 8. Dá 84. É, você ganhou. Foi essa bucha aqui que me fez perder. Eu devia ter embaralhado melhor, gente. Viu como o jogo é legal? Você pode brincar na sua casa, com a sua família, com os amiguinhos. E quando a gente voltar para a escola, levar para a escola na PRO. Isso. Isso aí. Vamos lá. Olha o prêmio da PRO. Ela ganhou. Ela vai levar a ampulheta para casa. Gente, então, para vocês, isso aí. Um beijo para vocês. E até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.